Olá amiguinhos, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de carnaval e eu estou aqui para me mascarar. Enquanto eu me preparo, fiquem a ver umas fotos de anos anteriores. Será que já sabem do que estou mais carada? Como assim não sabem? Para vos ajudar, vou maquilhar-me. Música 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 Mas, será que já sabem do que estou mascarada? Claro que já. Estou mascarada de Harley Quinn. Agora vou divertir-me com os meus amigos. Vou para a escola. Já estou em casa. Este dia foi muito divertido. Brinquei muito. Que giro. Agora vou aproveitar para descansar um bocadinho, porque daqui a pouco tenho que ir ao treino. Porque não vou faltar, porque gosto muito. E até já. Música 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 Acabei agora de sair de treino, gostei muito, um feliz carnaval, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscrevam-se aqui em baixo, ativem o sininho e deixem o like. Tchau e até o próximo vídeo.